O meu foco da temporada era chegar bem ao Tour, na melhor forma possível, e foi isso que fiz, foi um dos meses de sacrifício, e ainda mais especial, estou lá dotado na vitória dele, é um sentimento muito bom, muito orgulhoso e muito honra estar ao lado dele. Acho que confirma que sou um voltista, o meu foco é as grandes voltas, e pronto, sinceramente era uma coisa que nem tinha pensado, mas acho que é um bom indicador, e claramente vou lutar para melhorar em melhores resultados e meter o Portugal ainda mais no destaque. Resta-me recuperar um pouco da volta à França, e depois preparar, não tenho assim muito tempo para treinar e ir para preparar a volta à Espanha da melhor forma, mas acho que vou chegar de uma boa forma física, e a corrida é longa, portanto tudo é possível, mas pronto, desde que chegue fresco e com frescura física, acho que é mais importante. Claramente a volta à França é a principal, acho que está bastante acima em termos mediáticos de todas as outras corridas, tenho um sentimento especial com o giro, gosto muito de fazer o giro, ainda também se ganhar o giro seria um sonho de ter uma realidade, e a minha volta à Espanha é uma grande volta, portanto qualquer uma das três, se eu pudesse ganhar, ganharia, não é?